Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer mangulão, ou como eu conheço, né Andinho, bolo pão de queijo. É isso aí, eu fiz umas pesquisas, Wesleyinho. Ah, lá vem. Não, é sério, eu fiz uma pesquisa. Pelo que eu entendi, é um bolo à base de queijo, um bolo salgado, que tem origem em Pernambuco. E tem vários nomes, tem esse nome, mangulão, mas não é todo mundo que chama assim, às vezes o povo chama de bolo salgado. Será que tem alguém aqui de Pernambuco ou de outras regiões que conhece essa receita pra contar pra gente? Olha, por favor, conta pra gente aqui embaixo se você conhece esse prato. Bom, gente, eu posso dizer, se ele é daí de onde vocês são, vocês são muito felizes, porque eu amei, tá gente? Bom, queijo, né, queijo é vida pra mim, eu já, tudo que é de queijo eu amo, e eu amei, eu achei super gostoso, ficou um cheirinho na casa delicioso, então já merece um like, né gente? Já deixa seu like, deixa um comentário pra gente aqui embaixo também, se inscreve no canal, né Andinho? É isso aí, por favor, e compartilha esse vídeo, vamos fazer ele alcançar mais pessoas, vai, ajuda a gente. Manda pra galera e bora pra nossa receita. Vou começar colocando aqui no meu liquidificador. Três ovos, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, e eu vou colocar duas xícaras de polvilho doce, uma xícara de polvilho azedo, uma xícara de parmesão ralado, e uma colher de chá de sal. Agora eu vou bater tudo isso até ficar homogêneo. Se grudar na lateral do liquidificador, é só você ir empurrando com uma colher ou uma espátula, de preferência com ele desligado. Quando a massa ficar homogênea, já tá pronta. É só transferir pra uma forma untada e polvilhada. Eu polvilhei com polvilho doce mesmo. Essa forma que eu tô usando tem 22 centímetros de diâmetro. Por cima eu vou colocar mais um pouquinho de queijo. Aqui eu tô usando provolone. E vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 30 a 45 minutos, ou até que ele cresça e fique bem douradinho por cima. Depois que sair do forno, deixa esfriar completamente antes de desenformar, mas eu já vou avisar aqui que ele pode dar uma murchadinha depois que você tira do forno. É normal, não significa que a receita estragou. Mas aí depois disso é só servir. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa um comentário pra gente aqui embaixo com a tag do Andinho. Qual que é a tag de hoje? Bolejo. Bolejo, meu beijo. É, bolejo de queijo, ué. Tá bom. Comenta aqui, bolejo, um beijo e até a próxima receita. Talvez você combinou, bolejo com beijo. Bolejo com beijo, com molejo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.